Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade que ele tem me dado aí e por tudo está ocorrendo muito bem. Até mesmo eu fiquei muito surpreso quando fiquei sabendo que ia jogar o primeiro jogo contra o Havaí titular, não esperava, fui pego de surpresa e quero agradecer ao professor, a toda a diretoria pela confiança do meu trabalho. Então é algo que tem dado certo ali no meio de campo, eu creio que a nossa união, a nossa confiança um no outro, acho que isso tem nos dado resultado. E fico muito feliz com o acolhimento de toda a equipe, fui muito bem acolhido, confiaram no meu trabalho e graças a Deus tem dado tudo certo. Olha, a Ponte Preta é uma equipe muito bem qualificada, tem jogadores experientes, jogadores que sabem jogar a própria divisão, o próprio campeonato, mas eu creio que se a gente manter o nosso jogo, o nosso padrão de jogo, a nossa confiança um no outro, a nossa estratégia de jogo tem tudo para dar certo para que a gente possa sair com a vitória amanhã. Então é ter cabeça boa, sabemos que enfrentaremos um jogo muito difícil pela qualidade, pela postura da Ponte Preta, mas nós também temos a nossa postura, a nossa confiança e eu creio que vai ser um jogo muito difícil, muito bom de se assistir e espero que o Paraná Clube possa sair com a vitória amanhã. Cara, eu tenho na minha vida assim que decisão é todos os jogos, desde o primeiro até o último, eu creio que nós temos que encarar isso como final. Assim como nós entramos contra o Botafogo num jogo decisivo, eu creio que todos os jogos do Campeonato Brasileiro vão ser decisivos, porque não é apenas o primeiro ou o terceiro jogo que vai decidir quem vai subir ou vai cair, são todos, não é o último jogo quem define quem sobe, mas sim desde agora, desde o primeiro momento. Então eu creio que todos os jogos a gente tem encarado como decisões. Claro que não vai ser todos os jogos que a gente vai vencer, vai conseguir sair com resultado positivo, mas o nosso melhor a gente tem tentado fazer para que a gente possa sair com resultado positivo em todos os jogos. Olha, eu acho que o desgaste é normal para todas as equipes, eu acho que é surreal isso que a gente enfrenta aqui, principalmente no Brasil, foram não sei quantos jogos, pelo menos foram três jogos em seis dias, se eu não me engano, mas a gente está preparada, a gente tem uma fisiologia, um fisiologista muito bom, pessoas que trabalham nessa área muito boas e a gente tem procurado ao máximo se repousar, descansar, se alimentar muito bem e eu creio que a gente está muito bem recuperado, por mais que ali a gente sente o desgaste na hora do jogo, mas a gente, como eu falei, tem uma comissão técnica, pessoas por trás que estão fazendo o máximo para que a gente possa estar recuperado o mais rápido possível, estar no nosso 100% a cada jogo e é isso que vamos até o final do campeonato, não tem desculpa, não tem sol, não tem chuva, não tem nada, a gente vai dar o nosso melhor até o fim. Eu acho que o fator casa é a coisa mais importante que nós temos nesse campeonato, a gente tem que fazer o máximo de pontos, o máximo de vitória dentro da nossa casa, porque é a nossa casa, como eu falei, então a gente tem que entrar sempre com muita vontade de vencer todos os dias e como eu sempre penso comigo, não tem de ser fora ou ser em casa, eu acho que a gente tem que ter o espírito de vencedor, a vontade de vencer em qualquer lugar, porque um soldado ele não escolhe onde ele quer lutar, onde ele vai vencer, ele quer vencer de qualquer maneira, de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer forma, então eu acho que é isso que nós temos que ter dentro de nós, eu tenho particularmente isso dentro de mim, eu acho que eu quero vencer em qualquer lugar, não importa se é em casa ou se é fora, eu vou para vencer, eu vou para ser um vencedor.